Ô, minha linda, vou pedir uma ajuda sua, minha linda. Oi, não. Tá acontecendo o seguinte. É acontecendo o seguinte. Ontem eu liguei pra esse viveiro aqui, viveiro para pássaros, tá? Fica em Ourinhos, ou seja, a mulher tá vendendo um viveiro para passarinhos. Sério? É. Isso aqui pra mim é um crime, por quê? Porque passarinho, ele tem que ficar solto. Tem que ficar solto voando. Tem que ficar solto voando. E esse passarinho, ele tá preso aqui. Tadinho. Ou seja, eles estão vendendo prisão de passarinhos. Puxa vida. Ontem eu liguei, conversei com a mulher, ela foi muito estúpida comigo. É mesmo? Ela falou que tinha que ver as aves, tinha que ver todo esse tipo, que eu não tinha que me intrometer se ela tá vendendo um viveiro ou não. E agora? Eu ia pedir uma ajuda. O que nós vamos fazer? Eu ia pedir uma ajuda pra você conversar com ela. Liga pra ela. Exatamente. E tentar fazer com que ela não venda uma cadeia, que ela destrua esse viveiro porque é a prisão da passarinha. E partes. E passarinha de Deus. De Deus. Você fala com ela pra mim? Falo sim. Obrigado. Falo sim. Falo sim. Falo sim. É, boa noite pra quem fala? Falo sim. André, tudo bem? Tudo bem. É daí que estão me vendo, vivendo, vivendo não. É daí que estão vendendo viveiro? Sim. Viveiro vendendo? Isso. Por que vocês estão vendendo viveiro? Ai, bem. O que eu tô falando? Paulinha. Hã? Paulinha. Paulinha, você mesmo, a pessoa que ligou o rapaz aqui ontem? Não, querida. Primeira vez que eu tô ligando. Ah, sabe o que é? Esse dia tá aqui na minha casa, que eu comprei ele, porque na verdade eu usei ele uma vez só, que eu coloquei um pintinho que eu tinha. Pintinhos? É, eu coloquei o pintinho pra não ficar no frio, entendeu? E eram grandes, pintinhos? Não, era, tinha acabado de, fazia pouco tempo que eu tinha nascido. E eram pequenininhos? Isso. Aí ele era, tava no inverno, e pra mim colocar, eu não tinha onde colocar, meu filho tinha uma penha galinha ainda, e ela chocou, então, e ela não tava cuidando dos pintinhos, aí pra mim não colocar o pintinho lá fora no frio, eu coloquei ele dentro desse viveiro. Certo. Aí eu não vou usar mais, então eu coloquei no jornalzinho. Mas por que que você comprou, então, o viveiro? Eu comprou os pintinhos. Ah, é? Sim. E é grande esse viveiro? É grande, ele é, sabe aquele viveiro que tem duas partes assim? Sim. Então eu te encontrei, ele foi duas partes, pra eles não ficarem assim. Quanto tempo esses pintinhos ficaram aí? Nos viveiros? É. Ah, um mês, não chegaram aí. Tá escrito otária na minha testa? É, não tô vendo essa testa. Tá escrito otária na minha testa? Tá escrito. Testa? Por um acaso, a minha voz é voz de otária? Não, bem, é isso mesmo. Como é que você me compra um viveiro grande, de duas partes, pra manter pintinhos? Eu não vou usar o pintinho. Eu não sei. Eu só doceio ele lá pra eles não me oferem. É, é grande coisa. Horrível a sua história, Andréia. Ah, eu não tô aqui aqui a contar a história pra ninguém, dona. Você fica com essa mascarazinha que você utiliza, falando igual criancinha? Eu não tô. Você não tá me enganando não, viu? Mas eu não tô falando que criancinha. Bem, eu falo assim mesmo, é que você não me conhece. Quantos anos você tem? Hã? Quantos anos você tem? Eu? Não. Oi, bem. Ah, é com a Paulinha agora. Com a Paulinha. Ô, bem. Essa mulher aprisiona passarinhos. Você tá brincando. Uma criminosa. Andréia. Oi, bem. Você aprisiona passarinhos? Não, pra quê? Olha, dona. É, Paulinha. Você cria gatinhas no viveiro? Não. Não? Eu não criei. Mas é aprisiona animais que é da natureza. Quantos anos você tem, Andréia? Quantos anos? Quantos anos você tem? Eu não tô me equipando de uma consulta. Só quero saber quantos anos você tem, pra saber se dá pra acreditar em você. Ah, tá. Em relação a isso? É. Vixe, eu tenho acho que eu fui 10. Vixe, me conta uma coisa. Quantos anos você tem? Eu não vou falar. 20. 20, bem. Olha, é, Paulinha. Cabeça de 14. Ah, eu não me ouvi. Eu acho que é até menos. Menos? Ah, eu acho que é menos. É menos. Nem menos. É menos. Isso, bem. É isso mesmo. É, fome de estúpido, eu creio. É isso aí, Deus. Andréia, não pode aprisionar passarinhos. Eu sei bem. Tá. E eu vou continuar vendendo viveiro. Não deveria. Mas quanto? Não pode. Quanto? Não pode. Ah, o que você faz? O quê? Ó, vem aqui. Vou. Compra ele. Compra. E se detona. Vai lá. Todos os lojos que vendem. Cuidado. Façam a mesma coisa. Mas eu vou jogar você dentro do viveiro, dentro do Rio Tietê, pra você aprender. Tudo bem, Deus. Ah, tá legal. O que mais você vai fazer? Muitos dias. Hã? Muitos dias. Hã? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Pode falar. É, me... É, me... É, me... É, me... Por quê? Porque os animais nasceram pra viver soltos. Tá bom. E você como uma criminosa. Uhum. É, de desgraçado. Uhum. Vagabundo. Uhum. Cafa, gesto. Uhum. Não deveria fazer isso. Ah, verdade. 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 Uhum. Que coisa. Como você tem bola de cristal, meu amor. É, querida. Você não... Ui, mãe. Eu não sei se pode uma pessoa querer falar tudo em coisas boas. Também. Eu fico triste por você, bem. Eu não sei se pode jogar a palácia da pessoa, mas vai ser com droga. Que coisa, né? Você... Eu fico triste por você, bem. Sim. Obrigada. Obrigada pela sua atenção. Atenção? Nossa, pra que eu falar assim? Fala atenção. Você não consegue falar direito? Não. Que isso, querida. Fala uma coisa pra você. Deve ser advogada. É, deve ser advogada. Seja juíza. Eu não fiz ainda nenhuma faculdade. Eu tenho só 14 anos. É mesmo? Olha, eu falo... Ui, sei lá. Ela queria me falar com... Oi, fala. É que eu tô ocupada um pouquinho aqui. Tá muito ocupada? É, eu tô estudando. Deve tá matando mais animais, né? Aham, eu tô estudando. Eu tô estudando numa maneira de fazer isso. É mesmo? É o que você tá falando, né? Você sempre toma essas decisões. Decisões? Decisões? Com o que você aprendeu a falar? Ei, Andréia. Traz-me esse português que eu não conheço, hein? Andréia. Vamos falar numa boa entre eu e você agora? Ei, Andréia. Covarde, não vai falar. Andréia. Fala. Oi, vamos falar numa boa? Tudo bem, cara. Fala. Numa boa agora? Tudo bem, cara. Eu não vou... Ah, não fala a cara aqui não, hein? Ô, ó. Ninguém tá te tirando. Ó, eu não tô... Ô... Ninguém tá te tirando. Ninguém tá me tirando. Não vou falar a cara aí, então. Nós estamos indo à educação, certo? Tudo bem, dona. Nossa dona também. Então, como você quer que eu te chame? Paulinha. Senhora Paulinha. Senhora Paulinha. Isso. O que você quer? Eu quero saber por que você tá vendendo uma coisa que vão aprisionar os animais. Mas como foi isso? Hã? Ah, porque eu comprei e agora eu vou vender. Mas a gente não tinha que ser venda. Ah, você quer mandar em mim? Ah, querida, por favor, para. Não é eu que quero mandar. Se toca, você quer que você... Eu não vou nem saber disso. Manda a polícia. Manda a polícia, isso mesmo. Manda a polícia. É isso que você devia fazer, dona... É... Senhora... Perdão, tá? É muito burro. É ignorante. Muito burro. É ignorante. É realmente... Não dá nem falar. Isso. Eu não sei mesmo, dona Paulinha, senhora... É senhora Paulinha. Isso, senhora Paulinha. Eu não sei falar. Realmente, senhor Paulo, como o senhor diz, tudo bem. É isso? Isso mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei por que eu tô fazendo isso. E ainda por cima, encontro as pessoas que estão prontas a ficar ligando na casa dos outros, sabendo que as pessoas, cada um tem um ideal diferente de vida, cada um tem... Você não pode vender uma coisa que vai aprisionar os animais. Você não pode vender uma coisa que vai aprisionar os animais. É isso. É isso que eu tô gostando. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Qual foi o meu treme? Um beijo na sua boca gostoso. Um beijo na sua boca gostoso. Quero beijar sua boca. Sô bom, Ben. Olha. Agora eu fiquei excitado. Ah, Ben. Só isso que você queria? Eu quero a sua boquinha agora bem pertinho do telefone, porque eu quero te dar um beijo bem gostoso. Pode ser? Que isso, amor? Não, peraí, bem, ela merece Posso te dar um beijo gostoso? Viu, cuzão? Que isso? Eu comprei cinco vaiola, cuzão Cinco? É, cinco vaiola Mas por que eu tô gravando esse jeito? Eu, é porque ele é muito sinucação, esse cara aí Rola a polícia aí, viu? Rola a polícia aí, viu? Rola a polícia, eu tenho cinco vaiola pra eu vender, quer comprar? Eu quero beijar a boca da Andréia Tem três, dois, meia? Eu vou no passarinho de raça Eu quero beijar a boca da Andréia, agora Eu tenho um monte de passarinho de raça De raça? Eu? Mais raça Tem um monte, um monte de passarinho Eu tenho Eu tenho Eu tenho um monte Olha, tem pira Tenho, tenho tudo Eu sou muito educado, mas eu tô certeza que a Andréia Eu tenho a minha mãe também na gaiola Eu tô certeza que a Andréia quer beijar a minha boca, certeza Não, eu tenho a minha mãe também na gaiola também É mesmo? Eu tenho a minha mãe também na gaiola também É mesmo? Você não dá conta do recado aí na noite, né, bem? Oi? Você não dá conta do recado da mulher aí na noite, né? Não, eu dou o recado sim, vié Não dá conta, eu dou o meu telefone por quem Dou, dou conta do recado O que você entrou? Hã? O que você entrou no meu telefone? Eu vou comprar Eu era grande, eu vendei um monte de passarinho Ai, eu vendei Para de amastigar o que você fala Ou você fala e se mastiga Hã? Eu? Você quer comer um mato, Caipira? Eu tenho um monte de gaiola de passarinho aqui Um monte, um monte, bastante Um monte aqui, é que tamanho? Olha, ô Eu vendei todos os passarinhos Olha, Caipira, vai lá na praça Na festa da praça E enfrenta a igreja, tá bom? Vende a praça, vende a igreja, vai à igreja Vai curtir a sua vida agitada, vai, meu Baileja É Baileja Aqui no Rio de Janeiro, o papo é outro, querido Rio de Janeiro, filho Não sei o que você vai pira, meu Rio de Janeiro Aqui o papo é outro Por isso eu tava de Caipira e Baiano, hein, meu Tô Baiano, né Aqui, seu passo é Globais Caipira Aqui a gente vê todo mundo da malhação Aqui é Caipira e é Baiano Aqui a gente vê todo mundo da novela das oito aqui Sabe o que você tá mal morado? Sabe o que você tá mal morado? Que você não tomou sal, anjo Não, não tô mal morado É que seu, esse Zé aí é muito como o Zé Mané Zé Mané demais Zé Mané demais É um saco de Baiano aí, meu Que sabe a carioca? Ah, vai, meu Zé Mané demais Eu conheço carioca, Zé É mesmo, Zé? É isso Ô, Zé Buscapé, ó Baiano, é você Ô, Zé Buscapé Prefiro ser Caipira que sou Baiano, meu Ô, Zé Buscapé Ah, não Que que é isso? Vai caçar, homem Ô, otário Eu tô com cinco cariocas, quer comprar? Vai caçar, homem Vamos fazer negócio, vai Vamos fazer negócio, vai É você que ligou pra homem, Zé Ô, Zé, vai caçar, amor Nós ligamos pra Andréia, amor Ô, Chico Bento Deixa eu falar uma coisa pra você Deixa eu dar uma palavrinha pra Rosinha Seu amor de Chico Bento Chico Bento não é Chico Sério, Chico Bento Não, Chico Bento não Leu, não tem que fazer não Leu Não tem que fazer não Você não tem que fazer? Chico Bento Não tem? Chico Bento Chico Bento Ô, Carioca Carioca, tu tá um burro Chico Bento Chama a Rosinha, Chico Bento Carioca, gente, não tem que fazer?